A Maru falou que vocês estão juntos há oito anos, né? Desses oito anos de juntos, sete anos e seis meses foram casados, é isso? Sim. Então, isso é muito louco pra começar. E assim, quem foi que teve a ideia de começar a gravar vocês transando e colocar na internet? Acho que foi nós dois juntos. Acho que foi nós dois juntos, porque tipo assim, eu tinha sido cangirl antes. Há muito tempo atrás, eu sou... Gente, eu demoro pra contar a história, hein? Tá, vai, conta aí. Tem o tempo que eu tenho. Ainda mais chapada. Tipo, assim, ó. Eu tô caminhando, caminhando, deixa eu me encostar. Há muito tempo atrás, quando eu... Tipo, antes de namorar o Phil, eu trabalhava no banco e ele também. Eu trabalhava no Pratesco, inclusive, e ele trabalhava no HSBC na época. E aí a gente se conheceu e tal, eu tinha saído do banco já. Tu era aquela mina do Caixa lá? É, tipo... É, eu fui Caixa, fui escriturária, né? Que é tipo o estagiário do banco, que você faz tudo. Então, você fica me conto e tal. É. Cuida de arquivo. Por isso que você nunca mais... Por isso que agora ele faz essa pica. É, porque eu odeio. Tipo assim, a fase que eu trabalhei no banco... Bradesco, eu te odeio. A fase que eu trabalhei no banco... É... Foi a pior fase da minha vida. Nossa, foi horrível. Não... Mas é um trabalho foda, né? É muito estressante. Ah, é? E pra mim, pelo menos, é muito estressante. Eu admiro quem consegue, porque eu... Os caras do banco, eles são exigentes pra caralho, não são? São. Não, e eu trabalhei numa agência de uma filha da puta. Posso falar o nome dela? Pode. Pode falar o que você quiser. Ó, lembrando que é ela que tá falando aí. Melhor não, melhor não, porque, né? Vai... Não, mentira. É... Não, mentira. Ela vai ser... Você só não pode falar mentira sobre ela depois de falar o nome dela. Ah, não, não. Mas eu não vou falar o nome dela. Então não fala. Não vou falar, não. Mas o que que ela fazia contigo? Mas ela fazia bullying comigo. Ela fazia bullying como? Ela fazia... Bullying psicológico? Não, ela... É que eu trabalhava numa agência só de mulheres. Peraí que eu tô com a boca seca, gente. Fica à vontade. Fala demais. Eu ia fazer uma piada muito ruim, tipo, agência só de mulheres. Ah, ia ter que dar merda, mas... Mas é uma piada ruim e machista, cara. Caralho. Vou só ficar quieto. Cancela o monarque. Mude. Melhore, melhore. Melhore. Não, então, era uma agência só de mulheres. Porque era uma agência prime e tal. Então, tipo, só tinha mulher trabalhando lá. E daí eu era mais nova, eu cheguei e daí elas ficavam, tipo, sabe, de... Que merda. Aí eu era obrigada a ligar todos os computadores, entendeu? Aí o dia que eu não ligava, ela... Ai, você não ligou aquele ali. Só faltava eu falar se vai cair teu dedo se eu ligar. Só que eu não falava, né? Porque eu era mó bundona na época. Caralho, rolava bullying coletivo, então, com você. Não, não, era bem coletivo. Tipo, iniciação de um bando de lobos, mano. Exatamente. Será que mulheres são um bando de lobos, mano? Às vezes são. A gente podia... Hoje em dia, na verdade... Acho que hoje em dia a questão da sororidade e tudo mais está maior. Mas na época... Sororidade é o quê? Desculpa, eu sou burro. Sororidade é... É a irmandade entre as mulheres. É tipo, a gente se unir. O negócio está ficando feio ali para o nosso lado. É. Não, a gente já perdeu desde o começo que virou uma competição entre a gente e elas. Sim, exato. Mas enfim, tipo, na época a gente ainda não tinha. Qual é o nome do canal? É Maru Carve. Não tem fio ali, tá ligado? Você é apenas uma rola. Nada, tá ligado? Tanto que... Deixa eu deixar claro um negócio aqui. Desde o começo é ele, tá, gente? Porque as pessoas confundem. Acho que o pau vai trocando. Não, porque uma época ele estava meio cabeludo e mais magro. E daí, tipo assim, as pessoas acham que é outra pessoa. Caralho, quem que é aquele outro, né? Entendi. É tu mesmo. Então, é o fio mesmo. Entendi. É, isso é um outro ponto interessante também. Que os vídeos de vocês é sempre vocês... São só vocês dois, eu acho, né? Agora no OnlyFans tem uns vídeos de putaria. É. É. Com uma terceira pessoa. Com uma terceira pessoa. Tipo assim, eu e mais um cara comendo ela. Entendi. Entendeu? Tem uns vídeos, assim, diferenciados só no OnlyFans. Diferenciado, hein, gente? Isso é recente que vocês fazem vídeo assim? Tem DB, hein, gente? A gente faz vídeo, sim. Cara, então... Putaria a gente sempre fez. Como é que é a cabeça? Como é que fica? Ah, putaria sempre fez. A gente sempre fez. Desde os oito anos de casados, você sempre comecei... O primeiro ano. O primeiro ano começou... O primeiro ano foi tranquilo, foi tipo assim, não fazemos putaria. É que a gente transava muito. É. Tava se conhecendo o primeiro. Terminando a tua história. Não, não. A gente tava, tipo assim, a gente transava muito. A gente tava meio injuriado, né? Tipo assim, um ano junto, a gente transava muito. O Phil, ele saiu do trabalho dele pra transar comigo. É transar de acabar a porra. Você já acabou tua porra? Acabar não, mas já ficou bem transparente. Não, não. O dele acabou. Caralho. É, eu já transei até acabar. É. Até acabar. Aí ele falou, caralho, amor, eu vou me embora. Que eu vou me esperando. Da gente pegar o colchão do quarto e deixar na sala. Eu juro que nunca aconteceu comigo. Eu acho que eu nunca... Não, você só não sai nada. Acabar a porra, meu cara. Não sai nada. Não sai nada. Você quase não sai nada. É até estranho. Caralho. É bom que não suja nada, né? Eu fiquei lá assim, ó. É bom. É bom. Aí, porra, a gente deu pra encher um copo, né, cara? Não, é. Saiu bem nutrida. Antes, né? Nossa. Eu tomei o dia inteiro. Mas também, o que a gente fez? A gente pegou o colchão do quarto? Eu tô contando a história de como vocês começaram a gravar os vídeos, cara. Já que vieram parar na putaria. Mas é exatamente como a gente começou a gravar. Entendi. Porque a gente começou por causa disso.